Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho, traz um ovo pra mim Afinal de contas, quero um ovo pra mim Afinal de contas, quero um ovo pra mim